Música 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 Eu sou o Daniel Santos do Longrina falando que você está voando, velho Falando que é tipo de aviado Música 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 Seguinte, virou casa aqui do X1, fechou? Se você quer entrar nesse mundo aqui aonde você observa X1, pode colocar um dinheiro aí no X1, entra aí na descrição F12bet, clica, faz seu cadastro, beleza? E vai lá postar, porque tem jogos quase todas a semana. Hoje eu vou fazer o jogo aqui em casa, eu vou ser o cara que vai pagar Marco Júnior versus João Nascimento O cara que sempre perdia pra mim Verdade. Dois tempos de 15 cronometrado ali, as regras a gente o Carrer vai apitar que ele sabe como que é Goleiro, vocês vão escolher e que vença o melhor Quem vocês acham que vai ganhar? Você quer disputar aqui também? Deixa seu like, comenta e seja um inscrito Fechou? A gente vai ficar ali na torcida Quem ganhar hoje vai levar o prêmio, no final eu falo qual vai ser o prêmio. Quem vai ser goleiro de quem? Tira aí Não, tira, põe e você escolhe Se cair um, um, dois, dois é o certo Ah, vingou, velho Bora Valendo! Se não tiver valendo o senhor vê que eles estão de corpo mole pra combinar a premiação junta eu não vou fazer o pagamento 3, 2, 1 Valendo! Vai? Outro atalho? Vai! 1 a 0 pai, 1 a 0, bora Outro Atalho 2 a 0 fellowship Sophie Teste Olha, celular Aiz Carol Ah, ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai! É o Florerão? Porra! Porra! Florerão! Oh, caramba. Bravo. Eita! Quer agora pegar essa daí? Que tubo, moleque! Boa! Um beijo pra nós! eita! O meu irmão! Eita! O que eu quero dizer sobre isso? O que eu encontrei? O que eu encontrei? O que eu encontrei? Boa! Vai, 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 levanta, vai! Erra ali! O que eu encontrei? O que eu encontrei? O que eu encontrei? O que eu encontrei? Dois! Boa! Seguindo lá! Ah! 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 Vai, vai! Vai, vai! Boa! Quatro! Seis! Uh! Na moral, na moral, jogaço, viado! Falta um tempo ainda, estão jogando pra caramba! Tá 4x3, não tá? Olha a situação que o X1 deixa a pessoa! Aí vocês me perguntam, Juninho, você não vai mais jogar X1? Pai, desanimei ali! Eu não consigo nem falar! Agora está ao vivo, hein? Galera, X1 aqui tá comendo solto, vamos pro segundo tempo, quanto que tá? 4x3! Tá 4x3 pro Marquinho, hein? Jogaço, os cara tão cansadíssimo! Tá valendo dinheiro, hein? Vou fazer o Pix agora! Valendo! Tá 4! É! Faz aí, ô! Como é que é a primeira vez? Já tá fazendo a pena! Vai lá! Vai lá! Ele tem a direita! Gabriela! Gabriela, um beijo do apaixonado! Empata o jogo! Põe aí, JV4! Marquinhos 4! Mas agora... Lá vai Marquinho! Ele é habilidoso demais! Meu Deus do céu! Pedalou pra esquerda! Pensa no moleque habilidoso! Lembra? Quem é colorado aí? Filho do capitão! Eterno capitão índio do Internacional aqui com a bola! Mas não é igual o pai! É habilidoso! O pai era zagueiro! Partiu Marquinho! Ele vai! Pra lá! Pra cá! Joga demais! Nascimento também marca muito! Ele! Meu Deus do céu! Ele tem a Cacobra no pé! Ele tá com a Cacobra no pé! Elástico! Pra lá! Pra cá! Não saiu ainda! Tá valendo! Ai meu Deus! Contra-ataque! Vai! Lá vai! Nascimento! Cortou pra canhota! Vai cavar! Cavou! Vamo! Só foi abrir a live que pela primeira vez ele vira o placar! Vamo! É a Gabriela que tá fazendo isso, pai! Ele vem! Rabetou! Balançou! Mais um corte! Vai fazer mais um gol! E agora o contra-ataque! E agora o contra-ataque! E agora o contra-ataque! E agora! Ele tá bem no jogo! Ele virou o jogo! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! A bola veio aqui! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Muito selo! Vai vir aqui jogar! Partiu JN! Ele cortou pra esquerda! Ele tá empaçado! Ele tá empaçado! Vamos! Que é isso, moleque! Tá voando! Chegamos! Chegamos! Chegou né? Depois de um tempão! Tem que aproveitar agora! Ai ai ai! Ai ai ai! O que vai acontecer? Vai passar! Vai correr! Vai correr! Nascimento do céu! Tentando pegar! Meu Deus! Vai tomar um furo! Vai tomar um furo! Yeah! O moleque tá uma tora! Tá voando! 7x4! Meu Deus do céu! As meninas aqui estão comentando! Quem é esse JV? Tem namorada rapaziada! Tem namorada né? Marquinhos tá vivo no jogo! Se ele achar um golfe já era! Pedalou pro fundo! Moça! Vai fazer o golaço! Peu Souza e o Daniel Santos do Londrina falando que você tá voando velho! Falando que quer te desafiar! Você aguenta? Quando quiser! Mas os caras tá no profissional! O Julinho pega por fora e vocês podem apostar quando quiser! Pode vir! Aqui velho! Aqui! Vai! Já deu já! É igual o Ney Silva fala! Tem que ser completo mano! Sabe finalizar? Sabe marcar? Tem pulmão? É habilidoso? É completo? Vem! Se você só tem uma dessas qualidades fica em casa! O bicho pega! Vamos lá! Mas aqui! Esquece! Lá vai! JV! Pedalou! Cortou! Ai meu Deus! Não foi! Escorregou! Não foi falta! O juiz não deu nada! Bota pra cima! Bota pra cima! Ai ai ai! Tá valendo! Pode matar o jogo agora! Fudeu! 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 Tempo técnico! Para o tempo aí! Tempo técnico! Tempo técnico! Dá pra buscar! Tem tempo ainda! Faltam 4 minutos! 4 minutos tem jogo ainda! Pode acontecer muita coisa! Partiu o Marco Junior! Balançou! Parou! Na frente! Du! Nascimento! Ele! Ginga! Dá o bote pra ver! 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 Ai ai ai! Bote com o biquinho rápido! Ai! Puta que pariu! Se ele faz esse gol, eu paro tudo e vou embora! Ia valer 3! Ai meu Deus! Se ele fizer o gol vai ficar complicado! Partiu! Nascimento na trave! Na trave! Partiu! Bota acima! Bota acima! Bota acima! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Mas se o Marquinho aprontar no contra-ataque... Ai! 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 Dentro! Vale dentro! Tá boa! Chama o Junior aí no direct! Chama aí pô! Quem vocês quiser pode vir! Pode escolher o lugar, goleiro! O moleque tá 1, véi! Achei que não tava bem fisicamente! Mas depois que eu vi ele na loucura lá no PSTC do nada! Falei agora tá bem! Vai acabar! Vai acabar! Acabou! Acabou! 10 a 4! JN! Fechou rapaziada! Tamo junto galera! Muito like! Se inscreve no canal! Vem pra cá os ganhadores! Vem pra cá os dois! Pai! Palavrinha final do jogo! Tá voando! Tá! Quem quiser desafiar chama aqui! Pelo amor de Deus! Que o moleque tá 1! Certo! Vai querer continuar com esse goleiro? Ué! Se deu certo né! Por enquanto né! Vamos manter! Mano! Tá louco ganhando! Foi bem pra caramba! Novo goleiro! No começo pegou uma boa ali! Que era pra... Tem que treinar né! Se não treinar não vai aguentar jogar! E é muito pegado cara! Tem que ter físico! E nunca pode desistir né! Tava perdendo 3 gols no começo! 3 gols! Virei! Parabéns mano! Hoje vai jantar com a nega! Gostosinho? Juninho né! Juninho né! E aí pai! E aí! Você tem potencial! Eu gostei de você! Mas era o que eu te falei antes! Gostei né moço! Então! Mas eu te falei! Você falou que dava! Falei que no X1 não dá! Valeu! Mas eu quero revanche! Vai ter revanche! Você vai treinar? Vai ter revanche! Vou treinar! Vou voltar mais forte rapaziada! Daqui duas semaninhas tá pego? Uma semana tá pego! Promete! Você e JN? Fechou! É o mesmo jogo! Promete! Mesmo jogo! Tá pego! Fechou! Você veio também? Claro! Confirmado aí! Fechado! Agora vou fazer outra live ali do Sub 16!